O Malhau Malhau O Malhau Malhau Quem te deu as maias? O Malhau Malhau Quem te deu as maias? Foi um caixeirinho, outro rim, tim, tim Vinhas pernas feias Foi um caixeirinho, outro rim, tim, tim Vinhas pernas feias O Malhau Malhau Quem te deu as botas? O Malhau Malhau Quem te deu as botas? Foi um caixeirinho, outro rim, tim, tim Vinhas pernas feias Foi um caixeirinho, outro rim, tim, tim Vinhas pernas tortas O Malhau Malhau 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 Amém. 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 Amém.